Essa aqui é a música pra pâmela, se chama Cama Boa Eu gosto da minha cama, ela se me ama E quando troco o celular, na hora de acordar Eu só tento na soneta, e eu vou tirar Minha cama é tão boa, que não deixa levantar Oh Cama Boa, quem tem dinheiro aqui qualquer pessoa Oh Cama Boa, quem tem dinheiro aqui qualquer pessoa Quando chego atrasado na escola, eu pergunto a minha professora Porque você se atrasou, que não foi a cama que me segurou Oh Cama Boa, quem tem dinheiro aqui qualquer pessoa Oh Cama Boa, quem tem dinheiro aqui qualquer pessoa Oh Cama Boa